A impressão da categoria da capa do mundo dizia que era isso que estava fazendo o dia. Parabéns, eu sou de novo, mas o cara é de novo. Vai apertar as pedras. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São momentos que eu não me esqueci. Olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. 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 Amém. 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 Amém.